E aí ninjas, antes de tudo, chama aí o... A gente tá gravando o segundo vídeo em sequência, só que a gente vai mandar depois Sim, vai tipo... Vai ser um larga, larga? Gente, um morango Vai ser um bate e regaça, a versão cinematográfica Que vai ser assim, a gente tá com um amigo aqui chamado Fê Que a gente fez outro vídeo, né? É, a gente fez o Ghost Pell 1 com ele, ele tá no primeiro episódio falando nisso Lançou o Ghost Pell 5, link na descrição Ele também tava no CDB Tava, tava em um monte, quer dizer, não tantos, mas... E bem, vai ser assim, vai ser assim, o Fê vai fazer uma pergunta sobre cinema A gente tem que bater no lote, o primeiro a bater... Viu meu sério? É, o primeiro a bater, responde... Se responde, se errar, ou se errar, ele vai ter que ou levar um soco com uma luva que não dá tanto Ou comer um feijãozinho desse, que assim, o gosto dele pode ser tanto bom quanto ruim Ah, eu vomitei hoje de manhã por causa disso Exatamente, tem uns bem ruins Tem uma boleta ali, então você não escolhe como é Eu provei link estragado e que eu estou estragado lá Tá bom, então daí... É, é basicamente assim Tem que ficar com a mão atrás da orelha E... Vai, bota a mão atrás da orelha Primeira pergunta, faz voz alta Qual o... O clone que executou a ordem 66 por um erro? A... Letra A Eco Letra B Code Letra C Tup Vai Eu não sei eu, então eu vou chutar um que eu me lembro que tem o nome Pelo... O Code Errou! Ah, é... Ele foi primeiro a receber a ordem, mas não foi por um erro Ah, tá, então vai Então... Vai ser... Vai ser... Regaça... Vai ser... Vai ser coco ou leite estragado Ué, leite estragado! Eu canto comigo Leite estragado é bem ruim Vamos deixar uma água aqui só pra garantir Eu vou trazer uma... É bem estragado Eu vou trazer uma... Não, não, não Mas eu vou vomitar muito mais Não importa Segunda pergunta Qual o nome do vô do Simpsons, pai do Robert? Ai, Jorana Ai, é... Nossa! Agora que eu não esqueci, por... Também eu sei Eu sou o primeiro que chamam ele de vovô Simpsons Simpsons Nove Como é mesmo? Ai... Eu botei, então Puts, me deu um branco Você jogou? Não sei Não? Abram Ah, eu esqueci de falar a resposta da letra A Da primeira pergunta Era Tup Tá bom, vai Vou colocar Batee... Ah tá Eu vou... Eu não vou ir tão forte, tá? Levanta o rosto Levanta o rosto Não... 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 Nossa... Isso... 1931 Certo... Vai... Regaça... Aleluia Calma... Ah não... Não... Ai... Moleta... Moleta vai... O que foi? Deu... Deu... Peixe morto ou smoothie de banana ou morango Eu já comi um de peixe morto É muito ruim? Não é tanto quanto leite estragado Ai... Eu sinto que... Vai lá não, só come Pode falar que o vídeo demora Peixe morto É bem ruim Tá... Um filme do Stephen Spielberg que o cenário é uma praia Que droga! Laufragou Já perdeu, calma É? Quê? É? É... Ah é... Verdade Que filme você achou que era a resposta? Tubarão Mas também conta Também conta É ou não conta? Por quê? É só produzido pelo Stephen Spielberg e é do Robert Zemeckis Qual vai ser? Vamos... Soteando... E... Será? Será? Mas é ruim Será? Mas é ruim Regaça É o mesmo que do El Ah! Era o mesmo Ah! A gente pode não Dou! A gente come... Quem come peixe... Come peixe... Deu smoothie? É muito bom Eu odeio a vida É... Mão atrás de orelha É... Mão atrás de orelha Qual... Filme... O professor Xavier leva um tiro e fica para preso? Poxa... Eu acho... Que... Por ser o primeiro filme É... Retratado no passado X-Men primeira classe Exato! Droga Não vai... Eu... Eu... Vai... Me dá um soco Não... É... Soco Último Pergunta Cheio de três filmes de Steven Spielberg Poxa! Você já tava assim quando ele não pegou Sim! Ele falou Steven! Ou era Steven King ou era Steven Spielberg Eu sabia os dois Ah! Mas você já tava assim! Que sacanagem é essa? Não... Não é que quando você falou Steven que eu abaixei Verdade Mas podia abaixar ali? Podia Podia bater em qualquer hora Que sacanagem é essa? Não! Podia bater em qualquer hora Eu falei isso antes de começar o vídeo Foi antes de começar o vídeo Sacanagem Tá bom! Três filmes Dá medo que tem uns filmes que não são dele E.T. Tubarão Não sei... É possível E.T.E. E.T.E. E... O Resgate do Soldado Ryan Eu sei? Quer dizer... Eu vou te mostrar a capinha do filme? Pode mostrar! Vai! Só pra ter certeza! Se eu achar... O que você me enviou? 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 Achei! Tum... 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 Olha! Só lê o que tá escrito em cima de Tom Hanks Lê em voz alta! Melhor dire... 5 prêmios da academia Em cima de Tom Hanks Melhor diretor 1998 Steven Spielberg Agora descobri com o que é Uma vez escrevi com F Outra com V Vai! Deixa eu tear! Regaça! NÃO! Aê! Deu na mais fraca! É lima ou... Ou grama! Nenhum é tão ruim! Não é tão ruim! Senta aí, Onzo! Que não dá pra te ver! Lima ou grama? Grama! Não é tão ruim, né? Nossa! Porque eu nunca consigo pegar uma boa! Tá bom! Então... O vídeo foi só esse! Deixa eu ver quanto tempo deu! 9 minutos já foi quanto! Que bom! Ah! Então... Se inscreva no canal! Deixa o like! Vai pegar o episódio 5! E deixa o like no prêmio Ninja de Ouro 2016! Por causa que... Deixa o like! Ei! Por causa que se a gente chegar naquele vídeo... E se inscreva no canal! A 20 likes a gente vai ter uma semana inteira com o vídeo! É! Quando esse vídeo tá postado já pode estar com 20 likes lá! Ah! Não sei! Mas então é só isso! E tchau do Ninja! Tchau! Acabou! Pior! 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 Tudo bem? Pior! Obrigado.